Música 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 E ai Ne, de volta no canal? Que saudade eu tava dessa câmera ai mano, caraca Melhor? É, melhor Mano como que eu vou achar agora um ângulo que não fique esse nariz enorme aqui na frente? Eu vou ter que aparecer assim pra vocês Desculpa o susto ai, mas assim galera Não tem como eu tirar isso aqui Porque eu vou ter que ficar com isso aqui durante um tempo Até o meu nariz arrumar e tal Porque eu tô com a cirurgia no nariz Então é isso ai, eu vou explicar pra vocês agora tudo o que aconteceu Agora que eu voltei, agora que eu tô bem Obrigado a todas as hashtags que o pessoal colocou ai no canal Um monte de comentário, eu vi que o vídeo que o Frango e a Mariana postaram falando sobre o acidente Muita gente comentou, eles me mostraram Teve muito, muito comentário mesmo E desculpa isso aqui na cara, tá? Eu não vou conseguir tirar isso aqui O básico que eu vou fazer é impar isso aqui Mas por enquanto eu não vou poder tirar isso aqui Irei e posso fazer muito esforço Eu queria muito voltar a gravar pra vocês agora, de imediato Tipo, de imediato que eu tô falando Eu queria voltar a gravar pra vocês agora Voltar a gravar meus vídeos Voltar a gravar DragonBlock C Voltar a gravar tudo, eu sei que eu tô quase chegando a 3 milhões de inscritos E eu não tenho nem especial de 3 milhões de inscritos pra fazer Porque eu passei um tempo no hospital Agora eu quero ver como tem as coisas aqui em casa, e ai? Pô, tá tranquilo aqui, né? A gente pode subir lá em cima, ver as coisas aqui E ai? Minha mãe tava aqui em casa, deu um trato na casa, né? Sim Nossa, meu carro ali na frente, olha como ele vem bonito Nossa, fazia o tempo que eu não via meu carro, hein? Caramba, velho Nossa, olha meu carro como é que tá Zero bala, eu pensei que meu carro ia tá todo sujo já Eu dei uma volta com ele É o que? Você deu uma volta no carro? Aham, deu sim Aham, deu uma voltinha no condomínio, pegou as miras também? Não, ainda não Ah, tá Vamos ver agora como é que tá a situação da casa aqui Ué, pensa a outra gravar Ué? Pensa a outra gravar Nossa, deixa eu... Olha o ambiente Caraca, que é meio típico, velho Eu cheguei em casa, eu vivi, eu vivi mal cota no hospital, no hospital Eu só ficava deitado e comia Aqui pelo menos eu posso comer sentado, né? É Na verdade não, né? Eu acho que nem isso eu posso Tem que ficar de repouso Tem que ficar de cama Eu não posso espirrar, não posso fazer nada Eu não posso rir, não posso fazer nada por que nenhuma É, já tô falando pra caramba Eu não posso fazer nenhum esforço Tem que se ver esses caras aqui com calma agora Olha, olha, olha Tudo perdido E o meu canal, como é que tá? Ah, tá bem, pô Tá bem, pô? Cuidou ainda Vocês gravaram? Quer saber que tá chegando aos 3 mil reais, eu não sei se chegou Eu não posso rir, velho Eu não posso rir, velho Eu não posso rir, velho Eu posso rir, mano Olha, bexiga pra você, meu amigo 3? 3 milhões Bexiga, 3 milhões Eu alcancei os 3 milhões? Peraí, deixa eu ver Um bolo preto pra você, né? Nossa, vocês compraram um bolo mais preto que tudo É o pneu que a gente comprou É, vocês compraram um bolinho de carvão Não, não, mas obrigado Que vale a intenção 3 milhões Aê, pô, parabéns 3 milhões Vamos lá, todo mundo feliz? Todo mundo na festa Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Só mexe a mãozinha Só mexe a mãozinha Mexe a mãozinha É porque os meus esforços Jó a sangue Deixa eu colocar a câmera aqui no algum lugar Não quero conversar com eles só Agora, quero conversar com os inscritos Acho que finalmente botei meu quarto Falei, rapaziada Firmeza Quem tá falando aí, velho? Antes de mais nada Eu queria agradecer a todos vocês Porque tipo Filiam também, óbvio Meus amigos Minha família Todo mundo aqui me acompanhando Tal Eu não passei muito tempo no hospital Mas o tempo que eu passei Eu acho que assustou algumas pessoas Porque Do nada eu fui internado E tive que fazer essa cirurgia no nariz Ainda mais porque era um rosto E muita gente se assustou Não é à toa que minha família voltou lá de São Paulo E veio pra cá Me ver até Minha mãe E meu pai Que não pode aparecer no vídeo Por questão pessoal A Mariana também Que saiu lá de São Paulo Que é minha namorada Saiu lá de São Paulo E veio me ver pra cá Faltou nas aulas Faltou tudo Só pra cuidar Só pra cuidar do bobo Na verdade pra ficar vendo eu, né? É Deitado numa barra de frango também Que querendo ou não Ajudaram muito no canal E acabaram virando mais da parte da minha família E vocês também que estão assistindo Então obrigado Desculpa pelo susto que eu dei vocês Desculpa também Por não poder fazer um especial de 3 milhões de inscritos Mas aconteceu isso A gente não sabe realmente A gente não sabe como são as coisas A gente não sabe a saudade do próximo A gente não imaginaria que isso aconteceria, sabe? Dá mais comigo Porque Assim, eu sou um cara que não gosta de briga nem nada Então a gente não imaginaria que isso aconteceria Mas fazer o que? A gente não imagina a maldade do próximo Imagina que isso aconteceria Não foi pelo relógio O maior prejuízo que eu tomei foi isso aqui no meu rosto Que é ficar com isso aqui Tem que ter ficado internado Tem que ter ficado um tempo no hospital De não poder gravar vídeo pra vocês De agora tá aqui nessa situação que eu não posso gravar vídeo Que eu não posso sorrir Mas eu tinha que gravar esse vídeo pra dar explicação pros meus inscritos Infelizmente eu tô com isso aqui na cara Eu sei que assusta pouco Mas você quer nada demais Logo, logo eu tô sem isso aqui E logo, logo eu tô zero Obrigado a todo mundo que acompanhou Obrigado nos comentários Obrigado a gente que foi no meu Instagram Obrigado a todo mundo que foi no Twitter Obrigado aos gosteis do vídeo Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal Sem fazer do jeito que eu quero Sem fazer meus 3 milhões de inscritos Sem fazer meu especial Sem saber como olhar pra vocês Porque com o rosto assim eu tenho vergonha de olhar pra câmera Eu tenho vergonha de pegar na câmera e gravar um vlog Mas é todo mundo que vai querer me ver com o rosto assim Porque isso aqui assusta Eu tô com o pão na cara Que eu tô... Sem poder nem rir Sem poder fazer nada Enfim, tô um pouco tonto de afeto Enfim Eu acho que muitos de vocês perceberem Eu não vou poder ficar muito tempo aqui em frente à câmera com vocês E talvez eu não tenha muita frequência de vídeo até eu melhorar um pouco A gente ajuda Não desistam de mim Nem desistam do canal Assim, porque Cara, eu amo muito isso Eu não quero deixar ele gravar nunca pra vocês Mesmo doente ou não Eu vou me esforçar o máximo possível Pra deixar faltar um vídeo nunca Eu quero fazer um vídeo quando eu estiver assim Sempre tem que ter um vídeo por dia Mesmo que seja um vlog com essa cara toda arrebentada Ou o que for Mas eu vou fazer vídeo Tá, então não se preocupe aí com isso Pra quem é mais novo e quer vídeo DragonBlock sempre Eu queria fazer um especial de 3 milhões Eu vou poder fazer Eu vou dar um jeito de fazer Eu consigo Eu sempre consigo o que eu quero Então Eu vou conseguir isso Prazer em ser aqui E obrigado a todo mundo que acompanhou isso Obrigado a todos os comentários fofos de vocês Ainda bem que aqui vem Não aconteceu nada comigo de grave O que tinha pra acontecer já aconteceu Relógio, tudo que roubaram Corrente que roubaram dele Relógio que roubaram o meu O que aconteceu bem material Como eu falei pra vocês eu não ligo Não tô ligando É, a gente conquista de novo Eu trabalho pra isso Eu não preciso de nada de ninguém Nunca precisei Tipo de De me preocupar com nada disso A gente trabalha pra isso A gente tá aqui A gente vive a vida pra isso Então Obrigado A única coisa que eu posso agradecer de vocês É o apoio Obrigado Tá Todos os comentários Até me ofereceram coisa Eu não quero Obrigado Sério, muito obrigado O que eu agradeço mesmo É que eu tô bem aqui E vocês estão bem aí Vocês estão bem me assistindo Então Obrigado por tudo Obrigado por me acompanharem Desculpa se você está me vendo assim Me vendo com essa cara Tanto sentimental também Porque eu não sou assim E Me desculpa por ter trazido Preocupação a vocês Eu precisava de conversar Diretamente com vocês Na câmera por isso E É isso pessoal Eu não posso ficar muito tempo em pé Eu não posso ficar aqui Então Eu acho que eu já tinha pra falar muita coisa Já falei muita coisa Para de chorar Eu acho que tudo o que eu já tinha pra falar Eu já falei E agora é esperar a melhora Eu devo voltar no hospital logo logo também Dentro de uns dois dias Para examinar a galeria de novo E É isso É É É isso Tem que deitar agora Tem que deitar agora Descansar Minha família também vai ficar cuidando de mim Meu pai e minha mãe Creio eu Meu pai Não vai aparecer tanto vídeo Por questão pessoal Como eu falei Minha mãe e vocês mesmos Já viram que ela está aqui E Obrigado A todo mundo que acompanhou Para quem se preocupou Com o que aconteceu De ter sido roubado Não se preocupe com isso Agora vamos focar na saúde Relógio Por ser A gente Graças a Deus A gente pode Não é a toa que eu já peguei outro Relógio Por ser A gente pode ir trabalhar E comprar outro E ganha de ser Agora a saúde É só um Levem isso pra vida inteira E o apoio também de vocês Muito obrigado Eu fico muito feliz de ter sido apoiado Eu estava inconsciente De uma vaca de um hospital Enquanto eu tinha tipo Dez Vinte mil pessoas deixando Gostei do meu vídeo E comentando também Trabalhando melhoras Viram no Instagram Isso e aquilo Foi isso que chegou Como eles falaram pra mim Que vocês fizeram tudo isso Então Obrigado Enfim Eu vou ficando por aqui Falou Tchau E agora está na hora de eu descansar Porque eu não aguento mais E obrigado pela surpresa Fui